Nossos loucos, vamos aqui jogar o Dr. Curse, vamos ver, é uma coisa meio louca, eu dei uma olhada informada, joguei uma vez, pra ver que tu é um atacante e tu é um exterminador, que é o, que é três agentes de atacante, é um, que é o, esqueci o nome, Pulse, Pulse, o Lion e o Jekyll, a gente escolhe um dos três e ataca, pode ser os cara igual, aí tem que rodar durante o mapa e matar os monstros, que são a Frosch, a Ela, o Smoke, o Lesion e o Cap'n, aí os bons colocam essa armadilha e o, os exterminador tem que matar os monstros, se chama Dr. Curse, eu queria ver como é que ganhava os pacotinho, porque eu disse que também ganhei, não entendi nada, apertei lá, apareceu como o Lion, não entendi nada, não ganhei bosta nenhuma, não, posso escolher uns aqui. Aí os monstros tem um, tem três, três habilidades de invisibilidade, que tu consegue, fica invisível e sai correndo. O Cap'n fumar é massa, eu acho. Ela ficou muito estranha, tem um negócio que me queimado na cara, o Legion ficou até legal, mas é tipo, tipo, um charuto, sei lá, com um prego na boca, o Frost ficou um demônio. Eu queria ver como é que desarma, não sei se está para desarmar sem bater. Nesta atualização, algum horrível, prende as sombras. Algum horrível. O queếm porque tem um pé da vitória conhecida como você. Pustíé. Emraim, sobreviva. Olha o quartinho, a jabla a jabla. Olha o quartinho, a jabla a jabla. Olha o quartinho, a jabla. Os primeiros mortais não podem resistir ao mal do scanner. Vamos fechar o mal. Vamos para o quartinho que fica a gente. caralho, está saindo. Quando eu meti o pé para frente, o cara apareceu Não confie em ninguém, nunca queria Tomou! Caralho, ele tomou, mano Tava armando Caralho, pegou de longe essa armadilha Gatum, daí tem um sininho, tem um nome Gatum, Lurker, Espreitador Seguindo o lugar ao castelo Chablau Em cima Gatum 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 O que é isso? 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 A meia-noite se aproxima O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os portões se abrem. O tempo acabou. Os portões se abrem. 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 Os portões feitos. Vamos lá. Ainda que lute para sobreviver, o culto começa a tremer. Está parado. Quando ficar menos, é mais difícil. Não vai dar certo sim. Faltam 30 segundos. 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 E a casa começa 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 E a casa 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 E a ojos Launche, Launche Fugam Se quiser Ah e tem que fugir não deu A meia-noite Se aproxima Quinze segundos restantes Os vermes já estão esperando Se corre E aí Esse King tá de macro, caralho Esse King tá de macro aí, vou expulsar ele Todo mundo na salinha, onde você vai estar? Ah, filha da puta, eu não vi A caçada se intensifica Caralho, não vi não Ele tá de macro Pra jogar só ganhando Pra ganhar um negocinho só Ele não tá jogando nenhum jogo Não tem mais Era apenas o início de toda a loucura Agora todo mundo na salinha Deixar ninguém passar também naquela porra Hum Humanos são uma presa tão fácil Outro lado Aqui, aqui, aqui Aqui tem um Aqui, aqui, aqui Ah, já deu um pouco Sozinho no escuro Se tiver sorte É foda Se for brincar na sala Admito, foi você quem causou tudo isso É divertido, né? Não vou ligar nenhum ainda Há de... Há de que é o gol, sim, não sei quando Vem Há de que é o gol Caiu Não sei se dropa assim, meio que automático Tô Tô Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Ah, é só a roupa Ah, a máscara também tem Ah, mas a máscara sem o conjunto não vai ficar legal Eu tenho que gravar o mapa Até consigo achar mais fácil e também me esconder mais fácil Caralho, esse cara é perdidaço aí Que porra é isso que tá acontecendo? Não tu carrega Não tu carrega Caralho, é difícil achar mais Caralho, é difícil achar mais fácil Não ganhei um round? Eu não ganhei, eu ganhei Uns três ou quatro são Caraca, difícil de achar agora Caraca, difícil de achar Não, 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 não. O que é isso? O Halloween no passado, acho que também teve um negócio parecido, mas acho que tinha uma arma. Acho que só tinha uma casa assombrada e tinha uns tiroteios. Que bicho! Ou morrer tentando. Ande com o gato. Leve uma reta. Aqui, aqui, aqui. Uma já foi. Aqui. 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 15 segundos aqui ó, aqui ó, aqui time correu restam 5 segundos molesta fadados a percorrer a terra como escravos do senhor dos mortos vivos caralho, não consegui pegar ninguém eu posso te ajudar não aqui, mas peguei ninguém parece muito aquele zamprei assassino não, nossa resista, depois belate-se sorria, ele está ativendo e se avistaram nossa, o cara fomei na porta e não consegui passar cara, eu não vi ele, só vi depois fuja, se quiser se esconda, se puder os vermes já estão esperando ficou bem na porta se eu vou sair, vou jogar uma bomba vou sair eu não vi ele não vi ele não vi ele quando fode quando fode fode Ficou bem na porta, não consegui sair, hein. Vou usar o gás e vazar, né? Vou usar o gás. 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 tem uma lá em cima Faltam 60 segundos. Caralho, cadê esse maluco? Caralho, só perdi. Eu só perdi, eu só perdi. 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 Resta uns 60 segundos. Faltam 30 segundos. 15 segundos restantes. 5, 4, 3... Feche os olhos por um segundo e durma para sempre. Tô manjando mais ou menos os lugares que eles ficam. O ruim é o Légio, o Légio é chato demais esse negocinho. O Légio é muito chato. Toda hora dá dano. Eu acho que tem um pouco mais de vida os caçadores. Tem dois minutos e tem que procurar. E um monte de smoke. O negócio dela é só concussão. O Légio é dano. O Frost mobiliza na hora. É foda ficar olhando no chão procurando uns cantos. Maravilha. Manos são uma presa tão fácil. Meros mortais não podem resistir o mal do scanner. E se avistaram. Nossa! Filha da puta, veio bater nele. Restam 60 segundos. Você se torna o próprio medo. 30 segundos. Restam 15 segundos. A Lamparina agarrou ele, não achou de passar. Caralho, não entra no time que eu ganho, só perco. Caralho. Vou tentar, vamos ver. Não usei essa bosta, parece que foi meio cabreiro. É o dia do sledge, porque tá no martelo, né? É o dia do sledge. Não conheço. Não conheço. Não conheço. Adoro. Irmão. Tchau. Tchau. Tá. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uhul. Vitória. 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 Onde tem aquela mesa exatamente? Pô vai por aqui, papapapap... Tem nada para ficar de bom Joga ali perto de mim Alguém chegar e exploda O cara vai ficar passando ali e não vai lá no chão Vamos lá. Vamos lá. Tentei. Se tiver sorte... Resta meio minuto. Não há onde se esconder do medo da morte. Não contou? Não contou. Caralho. Derrota! Tentei muito bem. Não sei. Lá não tem mais nada. Não sei, galera. Esse é o Dr. Curse. Até a próxima, galera. Tentei.